Música A lei delegada 13 de 26 de setembro de 2013 foi alterada de acordo com o projeto de lei ordinária 011 de 2017 O PLO cria e extingue cargos da Fundação Municipal de Ensino Profissionalizante e da outras providências O projeto de lei foi votado durante reunião extraordinária realizada na última sexta-feira, dia 27 de janeiro Pegamos no consenso que embora na gestão passada foi votada essa lei delegada Que seria muito prudente, muito pertinente de fato retirar essa lei delegada Achei muito importante, muito interessante até o que o Gilson Liboreiro disse, o vereador Gilson De a gente não votar uma lei delegada, foi justificado que ela foi votada Mas que esperou-se que as coisas viessem, as decisões voltassem para essa casa e que não voltavam Mas achei assim, de suma importância, votei consciente Acho que vai ser de grande validade para melhorar as questões financeiras do nosso município Muito obrigado 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 Obrigado